E eu sei, John, você tá beleza? Tá beleza. Tá beleza? Beleza. Você não tá com coronga não, né? Não. Então faz teste aí. Não, eu não vou fazer teste. Faz teste aí. Enfia o dedo no fiofó e tira. Se você fizer assim, tem catinga, então tá beleza. Tem catinga. É teste na hora. Isso aí sabe o que é? Experiência canina. É mesmo, é? Tudo cateou quando cumprimenta o outro, cumprimenta como? Tira no fiofó do outro. É verdade. Já sabe se ele sentiu tira, ele tá bom, o outro tá bom, então bambora. Tira no fiofó.